Nunca antes na história da humanidade, o acesso à informação foi tão fácil, veloz e múltiplo. Quem nunca correu para o rádio para saber a notícia de um fato que acabou de acontecer na cidade? Ou ficou ansioso esperando tocar a música que pediu por mensagem? O rádio atravessa décadas e sempre está presente na vida das pessoas. Hoje, dia 25 de setembro, lembramos o dia do rádio, que de geração em geração, vem se adequando às tecnologias do mundo. Que evolução, né? O rádio foi inventado desde 1896 pelo italiano Guglielmen. De lá para cá, só evolução, Jéssica. Lembro-me da fita cassete, disco de vinil, onde a gente tinha que colocar naquele aparelhinho para poder sair as músicas no rádio. Hoje em dia, só tecnologia. Através da tecnologia conseguimos chegar mais longe, mais pessoas conseguem ouvir o rádio através de internet, aplicativo. Hoje em dia, você baixou o aplicativo lá no celular, você clicou onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você já pode curtir a rádio Massa FM. E que bacana que desde tempos lá atrás eu venho acompanhando toda essa evolução. Ivanete também falou de uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, onde os radialistas foram trocados pela inteligência artificial. Tomara que não venha para cá essa moda, viu Jéssica? Teve uma rádio por aí que dispensou os locutores e colocou a inteligência artificial Alexa, né? Aliás, colocaram a Alexa para a pessoa ligar no rádio e conversar diretamente com a Alexa. Só que o que eu gostei é que os ouvintes começaram a reclamar, pô, cadê aquele locutor que eu gosto da interação com eles. Então, é tecnologia e cada vez mais vem avançando essa tecnologia. O Ari é radialista. Em 2024, ele vai completar 30 anos de profissão. Mas a paixão pelo rádio começou desde cedo. Eu acho que tinha uns 7, 8 anos, Jéssica, quando eu comecei a me apaixonar pelo rádio, né? Eu lembro que na época uma das únicas rádios que existia era a Rádio Nacional, pegava aqui no Mato Grosso, né? E a partir dos 13 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer, de fato, um estúdio de uma emissora de rádio. Ainda lembro que isso aconteceu lá em 94, né? Na Rádio Pousada do Rio Quente, que fica no município de Caldas Novas. De lá pra cá, a paixão, ela só veio aumentando, né? E isso me deixou muito feliz. Porque quando a gente para pra analisar o rádio, ele veio tendo muitas transformações. Mesmo assim, não deixou de ser um veículo de comunicação de massa que as pessoas ouvem. Por exemplo, hoje o rádio disputa aí com streamers de áudio, de vídeo, disputa com aplicativos de música, né? Que a gente vê. Mas mesmo assim, quando a gente para pra analisar o rádio, a gente tem a conclusão de que necessariamente você não precisa parar na frente do aparelho pra acompanhar o que tá acontecendo. E hoje o rádio é a companhia de milhares de pessoas. Onde elas vão? Seja no carro, no trabalho, no fone de ouvido, no celular. Então, o rádio, por assim dizer, ele tem essa magia muito grande de tocar corações e de levar música e informação pras pessoas.